Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux. Bom pessoal, primeiramente, canal Braslux desejo a todos um feliz ano novo, muita saúde, muita paz, que todos os sonhos de vocês se realizem este ano, 2019, então é isso que o canal deseja a todos vocês aí, muito obrigado aí vocês inscritos, né, e os que estão aí chegando agora aí visitando o canal. Que Deus abençoe a todos. Bom pessoal, hoje eu trago pra vocês a moeda do Tom, né, 2016. Então essa moeda aqui, pessoal, a gente vai atualizar também as moedas aí pro ano 2019, né, moedas e cédulas. Então a gente vai iniciar aí os aumentos, né, ou as moedas, na verdade, a maioria delas, é, pelo valor de catálogo, o valor é atualizado sempre pra mais, né. Dificilmente a gente pega aí catálogo que os valores diminuiu. Sim, tem catálogos que são diferentes dos valores, por isso que a gente fala que o valor que está no catálogo é somente uma referência de valor, né, por isso que tem essa diferença entre os catálogos. A moeda pode ser vendida por mais ou por menos, né. Então hoje eu trago pra vocês essa moeda aqui, né, das Olimpíadas. Esse aqui é o mascote Tom. Eu vou mostrar pra vocês aí, é, o valor dela atualizado. Os catálogos, pessoal, é, são atualizados de 2 em 2 anos. Então, agora é 2020, vai sair o de moedas também, né, e o de cédulas também. Bom, é, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho pra que vocês não percam aí as atualizações aí desse ano de 2019, né. A gente vai atualizar os valores, lembrando que os valores de catálogo são referências, isso pode ser vendido por mais ou por menos, né. Então vamos lá, pessoal, já vou mostrar aqui pra vocês. Bom, primeiro eu vou falar dessa moeda, é a Tom, né, para o Olímpico, R$1,00, 2016. É aço inoxidável, tem muita gente que já sabe, mas tem muitos que não. O anel é revestido de bronze, né. Então já vou mostrar aqui pra vocês o valor de catálogo. Quem não se inscreveu no canal, pessoal, já se inscreva pra que vocês não percam atualizações. É, é lá, o mascote para o Olímpico, Tom, R$1,00, 2016. MBC R$5,00, soberba R$10,00 e R$15,00, flor de cunho. Essa moeda, o que vale mais é a flor de cunho, né, pessoal. A flor de cunho são moedas aí que nunca circulou, são moedas assim, ó. Essa que eu tô mostrando pra vocês é uma MBC pra soberba, né. Então a flor de cunho são essas moedas que são no coin holder, né, são protegidas aí. São as mais valorizadas, né, moedas que não circulou. Ok, pessoal, então tá aí mais uma atualização de moeda, né. Pessoal, muito obrigado pela visita, né, e acompanha aí os vídeos, as atualizações de cédulas e moedas também, de cédulas também, então tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês esse ano aí. Pessoal, muito obrigado e até os próximos vídeos. Valeu!